Oi, bom, bom, obrigado, viu, Tchonho, tá bom, dá um prazer estar aqui com vocês, gente. Meu nome também é Zé Tonho Mineiro, Zé José Tonha de Antônio, e Mineiro, eu não sei por que que é não, uai. Mas eu venho lá de Minas, verdade, uma cidade lá de primeira, chamada Monte Santo de Minas, cidade muito bonitinha, por sinal, né, uma cidade de primeira, assim que eu falo, porque você colocou segunda no carro, você passou a cidade, você não viu nada, verdade mesmo. Aí, lá eles economizam até praca, verdade, assim, ó, você tá chegando na cidade, tá na praca assim, bem-vindo a Monte Santo de Minas, você passou a praca, tá assim, vorte sempre, tão petitinho que é, verdade mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu casei com uma mulher feia, uma piensa numa mulher feia, feia mesmo, feia, feia, bravo de feia. Rapaz de Deus, outro dia ela chegou assim pra mim e falou, amor, você acredita em amor à primeira vista? Eu falei, claro que acredito, que se eu olho pra você duas vezes, não ia casar não, minha filha. É verdade mesmo. Aí, vocês não sabem, aí eu fui dar uma passeia lá na calçada, né, encontrei um vizinho, sabe aqueles vizinhos que tem tatuagem, tudo quanto é lugar, né, moderninho mesmo, né, ele olhou pra mim e falou assim, ô Zé Tonho, você nunca pensou em fazer uma tatuagem? Não, eu falei, ô, já, ué, sério mesmo, já, ué, mas o que você ia fazer de tatuagem? Eu falei, ah, eu ia fazer o rosto de uma mulher perfeita, uma mulher bonita mesmo, assim, perfeita. Sério, mas você ia fazer essa tatuagem onde? Eu falei, no rosto da minha. Verdade mesmo, então, tadinho, feia, hein. E outro dia, outro dia, ela me chamou pra gente passear, né, com uma roupinha bonitinha, assim, tal, toda formosinha. Ela chegou assim, amor, essa roupa me deixa gorda? Eu falei, não, amor, que deixa gorda esse tamanho de barriga que você tem, ué. Ela não sei o que, ela tá comendo roupa, né, gente, eu não sei, ué, verdade mesmo. Aí ela começou a se olhar no espelho e falou, nossa, mas como eu tô feia, tô velha, tô acabada, bem que você podia falar coisa boa pra mim. Eu falei, mas eu falo, ué, sua vista tá na perfeição, mulher. Verdade, meu, nossa, senhor, tadinho. Mas é uma mulher muito bonzinha, né, graças a Deus, casei com ela faz bastante tempo. O problema foi apresentar pra minha mãe, né. Minha mãe chegou assim, nossa, filho, você tá fazendo contato de primeiro ou terceiro grau. Tadinho, querida. Mas, ó, gente, eu agradeço a atenção de todos vocês, mas eu tenho que ir embora porque ela tá vindo pra cá. Porque se ela aparecer aqui, ó, vocês vão sair correndo da frente da televisão. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Esse é Celso Júnior, que abre o nosso programa. E a quem eu vou fazer um convite formal. Hoje, Celso, é dia do nosso conselheiro sentimental. É um dia especial. Hoje, quarta-feira, é sempre um dia muito especial aqui. E, de repente, eu acho que quem escreveu aquele e-mail, que foi você, com toda certeza, vai ter lido e aconselhado pelo Celso Júnior, que vai estar com a gente. Deixa comigo. E vai comer bem e beber melhor ainda. Vai ser uma festa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ter de novo o seu programa. Obrigado, obrigado, Celso. Um abraço pra você, meu irmão. E até já. Até já. Obrigado.